Seis barragas que queimaram Ó, tá vendo aí Como é que... Ó, gente, aqui tá chão Ó, eu volto, tá vendo aí, ó E aí, ó as pessoas As pessoas, tá vendo aí Que as pessoas, que as pessoas ali O corpo de bombeiros da cidade de Jiquiel foi sonado A equipe chegou até o local Jiquiel A equipe conseguiu Develar as chamas E controlar realmente toda a situação Olha, mandaram pra... Ó, aqui na televisão E hoje eu estou fazendo esse... Ah, esse vídeo vai mandar pra internet Felizmente teve uma vida Porque ninguém saiu do livro O que ficou foi o prejuízo aí Material Como eu falei, muitos construíram uma vida ali Tem ferrantes que... E... Tchau.